Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vim aqui gravar com vocês o vídeo do parto do Henrique. Eu ainda não sei quando eu vou ganhar, né? Porque eu tô esperando o parto normal. Porém eu tive essa ideia de ir gravando, né? A reta final agora. Tô com 38 semanas e 5 dias. Hoje é terça-feira e na quinta-feira eu vou completar 39 semanas então falta bem pouco decidi gravar aqui pra vocês o início de tudo. Não tô sentindo nada, pelo menos não hoje. A corrente de alguns dias aí já senti algumas contrações, já senti algumas cólicas. Mas hoje especificamente hoje, com 38 semanas e 5 dias, terça-feira dia 20 de dezembro eu não estou sentindo nada. Quero muito gravar o parto do Henrique pra poder ficar marcado aqui no YouTube e também pra quando eu quiser assistir depois, né? Que eu sei que é um dia muito emocionante pra mim. Meus amores, mais um dia por aqui. Foram 39 semanas nada ainda e vamos esperar, né? Até o decorrer do dia, da noite amanhã é sexta amanhã é a terceira lua, né? Virada de lua que muita gente tá falando e vamos ver, né? Nessa virada e qualquer coisa eu venho atualizando vocês, tá bom? Oi, gente. Tô aqui são exatamente duas e cinquenta da manhã hoje é dia primeiro de janeiro de 2023 pós virada do ano e eu estou sentindo muita cólica muita cólica mesmo e algumas contrações eu tô sentindo desde uma e pouca da manhã hoje eu senti bastante contração não tantas mas hoje eu senti contração de tarde, né? eram mais cinco horas aí comecei a sentir de cinco aí depois seis horas eu senti de novo depois sete horas eu senti novamente e tá vindo e tá ficando dura em média uns quarenta segundos mas o tempo de uma pra outra é de intervalo de minutos eu não consegui encomutar direito porque eu tô sentindo bastante dor é uma cólica forte mas ao mesmo tempo não tão forte sabe? não tão intensa a ponto de ser insuportável vou gravar pra vocês porque supostamente hoje pode ser o dia que o Henry vai nascer eu tô de quarenta semanas e três dias ver se o Henry vem hoje, né? então qualquer coisa eu venho aqui atualizar vocês tá bom? vou mostrar pra vocês a minha barriga de quarenta semanas e três dias essa aqui é a minha barriguinha o Henry tá aqui ele tá mexendo ele tá mexendo bastante e essas cólicas que vem não para não vou pra maternidade porque eu tô esperando a dor ficar mais forte sabe? eu quero chegar lá com a dor bem forte não tá tipo em um período de tempo tão curto mas também não é tão longo né? então eu vou esperar aí alguns sinais mais fortes pra eu poder ir pra maternidade e aí Obrigado. Cara, isso aqui não parou ontem o dia inteiro. Verdadeiro. Como dizia a Maria dos Anjos, hoje é verdadeiro. Hoje é inteiro dos ossos, amigo. O pessoal dançou a noite inteira, agora todo mundo vai dilatar hoje. Ai, essa veio menos tempo. Fala aí pra galera aí como é que tá. Não sei. Eu tô. É? Eu tô. O coração do meu bebê. Então, gente, estamos aqui. Eu estou com um centímetro de dilatação e eles internam com cinco. Então, ela mandou eu caminhar bastante pra conseguir ter o neném, né? Então, eu estou fazendo caminhada aqui, em frente da maternidade, pra dilatar. Segunda vez. Tá. Quanto de dilatação? Diferente. 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 Coração, cento e cinquenta e cinco. Agitado, né? Agitado, né? Agitadaço. Barrigota. Barrigota. Hã? Barrigota. Achei que não ia acontecer. Vai ter que fazer muito agachamento. Eu fiz um bebê. Fez um bebê? Por isso que demorou. Toda vez que veio uma contração, eu jogava água quente e ficava agachinho. E aí, filho. Preparada? Na aula aqui... Na aula aqui... Ah, como é? Não é? Ah, como é? A pessoa? Ah, como é? Eu acho que eu falo pra ela que se ela fosse sair, ele sai. Não é? Vou dar a contração. Quantas vezes? Só que o teu pai foi três. Eu acho. Não, três. Foi de manhã, de tarde e de noite. De tarde e de noite e agora quarta. Agora é que o teu tio deu a sorte. É mesmo. E aí, preparada, né? Cheguei aqui de manhã, que é primeiro, com um de dilatação de manhã. Depois de tarde, com três. E agora de madrugada é o quê? Quatro horas? Não, era três e quarenta. É quatro horas. É quatro horas, com oito já. Com oito. De dilatação. Em casa, você sentiu mais dores, né? Uhum. Senti dores. O tampão saiu e comecei a sangrar. Aí, eu já vim direto pra cá. Mas eu tava cronometrando as contrações que eu tava sentindo. Aí, mandou três avisos pra correr pro hospital. Com o aplicativo que eu tava usando. Aí, eu vim pra cá depois que eu comecei a sangrar. O tampão saiu todo. E... Quando foi... Uns... Cinco minutos depois... Deixei da minha. Aí, tá preparada mesmo? Oito pra ver o filhão. Hoje já é mesmo. Eu falei o quê, Patriona? Só da minha insatiça. É mesmo. Viu? Vem terça. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco, ó. Vai tá com o filhão. Põe ele no colo. Tira um ponto. É boa. Aí, já caiu. Ó, gente. Aqui é o balanço. Pra botar ele pra ver quanto peso ele vai enraicer. É, ali deve ter... Ali fica a medida dele também. Vou trocar. É ela que sentindo dor. Sentindo contratações. Eu dormi. É. É, me sentindo doi. Tá, de lado não. Vai ser lá sentindo muita dor. Contrações, no caso, né? Quer tirar o óculos? Nunca imaginou, imaginaria estar aqui nessa maca, né? Passaria de novo. Olha, eu subi um segundo. Eu subi um segundo. Um momento de dores? Sim. Um momento de dores? Sim. Um momento de dores? Oi, gente. O Henry nasceu, ó. Tá aqui mamando. Depois eu mostro ele pra vocês. Mas vou falar aqui um pouquinho pra vocês como foi. Eu não sei. O Igor que tava gravando pra vocês, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Eu cheguei aqui na maternidade, era 4 horas da manhã e eu tinha vindo ontem, né? Dia 1º, hoje é dia 2. Minha renasceu dia 2. Eu tinha vindo no dia 1º. Primeiro eu vim 5 horas da manhã, né? De 5 pra 6 horas da manhã. Cheguei, tava com 1 centímetro de dilatação. Aí tive que voltar pra casa, ficar andando um pouco. Aí eu fui pra casa e continuei sentindo muita contração. Aí voltei de tarde, eram umas 2 horas. E continuei e fiz o toque. Tava com 3 centímetros de dilatação. Aí, né, eu fiquei caminhando por ali, pelo corredor, pra poder fazer o exame novamente. E ainda tava com 3 centímetros de dilatação. Henry tá mamando. Aí, né, como eles só internam aqui com 5 de dilatação, eu tive que voltar pra casa. Porque eu não ia ficar esperando, né, pra poder dilatar. Aí eu fui pra casa. Fui pra casa... Era umas 8 horas. 7 e pouco, 8 horas. E quando foi de madrugada, entre 3 horas da manhã, eu comecei a sentir muita dor. Né, e eu fiquei cronometrando as dores pelo aplicativo. Aí eu fiquei vendo pelo aplicativo. Aí, né, eu comecei a sentir dor de madrugada. Só que eu tava esperando a dor ficar mais forte. Aí, quando foi 3 horas da manhã, eu acordei meu tio, que o meu tio que me trouxe. E... Eu acordei meu tio e falei que eu tava com muita dor. E realmente, eu tava com muita dor. Meu tampão tinha saído inteiro. Com sangue saiu meu tampão inteiro. E... Depois começou a sair sangue. Aí eu fiquei preocupada. Chamei minha mãe. Acordei comigo que eu tava dormindo. Eu não tinha dormido. E daí, a gente veio pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Né, nessa madrugada que eu vim. Que o tampão saiu. Eu tava com 8 centímetros de dilatação já. Aí eu vim, fiquei internada. Me internaram, era 4 e pouca da manhã. E o Henry nasceu às 10 horas da manhã. Ele tá aqui. Oi, gente. Tô aqui no dia seguinte já, né? Eu tive o Henry ontem, dia 2 de janeiro. E hoje já é dia 3 de janeiro. Vou mostrar ele aqui pra vocês. E antes de mais nada, gente. Eu já quero pedir desculpa pra vocês por não tá gravando muito aqui. É porque tá sendo um pouco corrido, tá? E também aqui tem muito barulho. Muito barulho de criança, né? Chorando. Porque eu divido o quarto com mais 5 mamães. Então é um pouco difícil gravar aqui pra vocês. Mas eu vou mostrar o Henry pra vocês. O Henry tá aqui, olha. Tá dormindo. Tá aqui ele dormindo bonitinho. E provavelmente amanhã a gente já vai embora, tá? Como eu contei pra vocês, né? Eu fiquei vindo na maternidade direto. Até eu conseguir dilatar tudo. E eu consegui dilatar, graças a Deus. E o Henry nasceu dia 2 de janeiro. É 10h50, tá? Hoje já é dia 3, né? O dia seguinte. Hoje já tô mais tranquila. Já consegui levantar. Tomei um banho. Tá? Já consegui fazer um monte de coisa hoje. E tô melhor agora. Eu tive que levar alguns pontos. Mas eu vou contar tudo pra vocês no meu relato de parto, tá bom? Que eu pretendo fazer um relato de parto. E esse vlog aqui é mais um vlog do nascimento do Henry mesmo, tá? É isso, gente. Amanhã, né? Como eu falei, a gente deve ter alta. A maternidade também. Eu gostei muito dessa maternidade. Eu tive meu filho aqui em Santa Cruz da Serra. Na maternidade Santa Cruz da Serra. No Rio de Janeiro. E eu gostei muito. Eu fui atendida muito bem. Desde a recepção, né? Do acolhimento. Até a sala de parto. Então, eu gostei muito daqui. Muito mesmo. O ruim é só esse quarto. Que é um espaço muito pequeno. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó, aqui é a entrada, né? Da porta. Aí aqui fica o Henry. Aqui é a minha cama. Ali é onde eles deixam o café. Aqui é a maca onde dorme o acompanhante. Aí aqui tem essa mesinha aqui, né? Pra botar algumas coisas. E tem a cadeira aqui que eu fico. E aqui atrás já é outro leito. Eu achei ele aqui muito pequeno. O Henry ali, ó. Mexendo muito. Já já acorda. Então, achei ele aqui um pouco pequeno, né? Mas tudo bem. Como eu falei, o Henry vai acordar já já. Pra mamar. Porque ele tá dormindo já tem um belo tempo. Oi, gente. Já tô em casa, né? Eu já saí da maternidade. Eu não consegui gravar muito pra vocês lá. Porque era muito barulho. E também, como eu tava num quarto com várias pessoas, né? E também lá, às vezes, era muito escuro. Então, não dava pra gravar direito, tá? Mas eu vou fazer um vídeo direitinho pra vocês sobre o meu relato de parto. Onde eu vou falar tudo pra vocês. A minha experiência. Se eu gostei, se eu não gostei. Como é que foi, tá? E é isso, gente. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixei aí algumas cenas de eu sentindo bastante dor, né? O meu marido tava me gravando. E fiquem aí com o vídeo, gente. Do que eu consegui gravar. Não consegui gravar muito. Mas o pouquinho que eu consegui, eu gravei pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau.